Bom galera, a bomba já encaixada, eu vou ruscar o anel aqui, é só isso aí só, e põe a força maior. Esse vai aqui, esse vai aqui, esse vai aqui, certo? Deixa eu bater, eu vou rascar um pouco melhor, certo? Só pra... É isso aí. Vamos ver agora se o carro pega. Tudo instalado. Perfeito? Pronto. Agora é só fechar. Fechar isso aqui e pronto. 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 Tá pronto. 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 Obrigado.